Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu vivia implorando atenção, você só dizia não, isso só me machucava. Mas confiei, esperei girar o mundão, lancei logo um xj e você veio toda empolgada. Mas me desculpa, hoje eu vou falar não, pois brincou com o coração de uma pessoa errada. Hoje pra muitos tô virando inspiração, pois fui lá, mostrei meu dom, mais um diamante da quebrada. Mas na antiga você nem me dava dó, mundão girou e você quer vir na minha bota. Mas me desculpa, eu não te quero nem imploro, lei do retorno aí, bebê, vê se não chora. Mas na antiga você nem me dava dó, mundão girou e você quer vir na minha bota. Mas me desculpa, eu não te quero nem imploro, lei do retorno aí, bebê, vê se não chora. Lei do retorno aí, bebê, vê se não chora. Lei do retorno aí, bebê. Eu vivia implorando atenção, você só dizia não, isso só me machucava. Mas confiei, esperei, esperei girar o mundão, lancei logo um xj e você veio toda empolgada. Mas me desculpa, hoje eu vou falar não, pois brincou com o coração de uma pessoa errada. Hoje pra muitos tô virando inspiração, pois fui lá, mostrei meu dom, mais um diamante da quebrada. Mas na antiga você nem me dava dó, mundão girou e você quer vir na minha bota. Mas me desculpa, eu não te quero nem imploro, lei do retorno aí, bebê, vê se não chora. Mas na antiga você nem me dava dó, mundão girou e você quer vir na minha bota. Mas me desculpa, eu não te quero nem imploro, lei do retorno aí, bebê, vê se não chora. Lei do retorno aí, bebê, vê se não chora, lei do retorno aí, bebê. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Eu vivia implorando atenção, você só dizia não, isso só me machucava, mas confiei, esperei girar o mundão.